Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez em nosso programa o doutor Alberto Almeida. Como vai Alberto? Estou bem, alegria de estar aqui com você novamente. O doutor Alberto Almeida é médico homeopata e terapeuta transpessoal. Alberto, o que vem a ser terapeuta transpessoal, essa abordagem transpessoal? É uma abordagem holística que considera o homem na sua integralidade como um ser biológico, emocional, que estabelece relações sociais, que tem uma dimensão mental, que tem uma perspectiva cultural e que agrega a essas outras dimensões a perspectiva espiritual. Então é um ser holístico, um ser cósmico, uma abordagem transpessoal. Ela contempla necessariamente o ser nessa abrangência integral que a vida comporta dentro desse olhar mais aprofundado. A transpessoal é uma abordagem que se espraia pela pedagogia, pela psicologia, pela medicina, pela administração. Então é um jeito de olhar o mundo, um jeito que tem uma abrangência holística. Muito bem. Alberto, mas vamos ao nosso tema, né? Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade à luz do espiritismo. Então você poderia dizer para todos nós, o que vem a ser mediunidade, Alberto? Mediunidade é uma aptidão que o ser humano tem, resultado de uma constituição orgânica, que tem, portanto, uma característica genética e que faz parte da nossa estrutura de ser como uma percepção que está além dos cinco sentidos. Na fala do grande metapsiquista Charles Richer, é o sexto sentido. É uma dimensão do ser humano que está em nível da paranormalidade. Nós temos a normalidade, temos a anormalidade, que são as patologias, e temos a paranormalidade, que está ao lado do comum, ao lado do habitual. A mediunidade é uma aptidão que o espírito, reencarnando-se por muitas vezes, vai acumulando experiências e vai desenvolvendo ao longo do tempo este sexto sentido. Um dia, quando galgarmos o processo evolutivo mais avantajado, nós deteremos a mediunidade como uma faculdade comum, tal como é a visão, a audição, a memória, a inteligência. E dentro dessa visão, todas as pessoas podem ser médiuns, Alberto? Allan Kardec diria no livro, o livro dos médiuns, que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médio. E dizia ele, que é muito raro encontrar um ser humano que não tenha dela rudimentos, e de que a mediunidade, por assim dizer, nasceu no sentido genérico, ela pertence a todos os seres humanos. No lato senso, todos nós somos médiuns. Mas o codificador haveria de fazer um encaixe, um desenho diferente dessa conceituação, quando ele diz que, usualmente, nós chamamos de médium aqueles em quem essa faculdade se mostra ostensiva, bem caracterizada, com efeitos patentes, decorrendo de uma organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, dependendo da forma com que o organismo se coloca. Então, a mediunidade no lato senso, todos somos médios. Mas no estrito senso, algumas pessoas detêm essa aptidão mais pronunciada, e que se manifesta dentro de uma regularidade, dentro de uma repetição, que está relacionada à estrutura biológica, neuropsíquica, que a pessoa detém, herdada dos seus pais. A essas pessoas, especificamente, é que nós tratamos, usualmente, como os médiuns. A mediunidade, ela antecede o Espiritismo. O Espiritismo tem um pouco mais de um século e meio. E a mediunidade já está na cultura de todos os povos. Moisés, ao seu tempo, já até proibia o fenômeno mediúnico, significando que ele existe, existe essa comunicabilidade. Ela galga os espaços culturais com nomes diferentes. Aqui, chama-se a mediunidade como um carisma. Ali, um fenômeno mediúnico é caracterizado como demoníaco. Mais adiante, na mesma crença ou na mesma cultura, é chamado como um fenômeno divino, o Espírito Santo. Cada religiosidade, cada cultura, tem o seu enquadre da mediunidade, com outras terminologias, com outra nomenclatura, mas trata da fenomenologia, porque ela é inerente a todos os seres humanos. E a mediunidade, Alberto, ela pode causar algum tipo de problema para as pessoas, algum distúrbio para as pessoas que não a usam como deveria? O que você pensa a respeito disso? A mediunidade é uma aptidão, e como tal, ela não é boa nem má. Ela é neutra, ela é amoral. A forma como eu lido com ela é que dá um sentido positivo ou um sentido negativo. Tal como a memória não é má, tal como a inteligência não é boa e não é má, eu posso utilizar a inteligência. Ela é uma instrumentação que eu vou dar o colorido de funcionalidade para ela. Ela, em si mesma, não é nenhuma manifestação patológica, nenhum distúrbio, tampouco causa sofrimento, danos. Há muitas pessoas que têm essa fala de que a mediunidade está de graça, se não desenvolver a mediunidade, a pessoa sofre, ou porque ela desenvolve, por isso que ela está sofrendo, é absolutamente incompreensível isso. Porque o espírito, quando renasce, ele traz uma plataforma de atividades, um programa de ações, e esse programa de ações tem relação com o tipo de vida e de vidas com que ele se colocou no mundo no passado. A mediunidade, ela entra como um instrumento, uma forma, uma maneira dele poder tratar as suas pendências internas, utilizando a mediunidade como um recurso para fazer face a essas pendências. Então, o sofrimento é dele, não é da mediunidade. Ao contrário, se ele é médium e sabe utilizar a mediunidade, a mediunidade funciona como uma bênção que atenua o seu sofrimento. Ao invés dele vir encarquilhado com uma artrite reumatoide, por exemplo, em função de delitos que tenha cometido em existências anteriores, e ele traga essa patologia como uma possibilidade de manifestação, ele pode trazer a mediunidade para atender os sofridores, os espíritos sofridos, atendendo as famílias a que esses espíritos perturbam. E, nessa forma, pela ação do bem, ele vai minimizando o seu karma, o seu karma negativo, e assim aquela patologia que poderia se manifestar, não se manifesta em função de que o amor com que ele coloca a serviço do bem, utilizando a mediunidade, faz valer a fala de Simão Pedro na sua epístola. O amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, a capacidade de fazer o bem, ela elimina o sofrimento. O amor, ele estenua a dor. A dor, ela só se manifesta se o bem não chega primeiro. Então, a mediunidade, ela é um instrumento de bênçãos, de favorecimento do belo, da arte, da bondade, da caridade, da assistência. Agora, se alguém usa a mediunidade negativamente, aí esse vai ter sofrimentos. Podemos fazer da mediunidade um instrumento de perseguição dos outros. Podemos usar a mediunidade como uma magia negativa. As pessoas costumam usar a magia negra, nesse sentido que eu não gosto de usar muito esse termo, porque é um termo que traz um preconceito étnico, racial. Mas essa magia negativa, onde eu agencio espíritos através da mediunidade, para interesses precários, para o egoísmo, para fazer o mal aos outros, nessa perspectiva, ela será fonte de sofrimento. Mas não porque a mediunidade seja em si mesmo ruim, é porque a pessoa está utilizando de uma forma inadequada. Como uma faca. Eu posso pegar uma faca e cortar os legumes, mas posso pegar a faca e enfiar em alguém. A faca em si mesma, ela está ali, disponibilizada. A forma como eu vou utilizar a faca é que vai dar um sentido positivo ou negativo. A mediunidade, ela é uma aptidão que Deus colocou no nosso processo evolutivo, que deve estar a serviço do bem, do belo e da caridade. E o que dizer, então, Alberto, das pessoas que dizem que a mediunidade é coisa do demônio? É uma incompreensão e uma ignorância. Ao tempo de Jesus, já diziam isso. É muito de preconceito. Quando dizia que Jesus estava vinculado ao Beuzebú, aos príncipes dos demônios, e Jesus dizia, mas como é que o príncipe do demônio, ele pode agir contra o seu próprio reino? Porque Jesus, na fala dos espíritos, era o médium de Deus. Ele sendo o senhor dos espíritos, Ele não intermediaria a comunicação dos espíritos com os homens, porque a mediunidade é a arte de fazer uma ponte entre o mundo dos espíritos e o mundo corpóreo. É ser um instrumento meio entre duas planos diferentes de comunicação, o desencarnados e os encarnados. E Jesus, em ser do senhor dos espíritos, Ele intermediava o divino diretamente, atuando na terra sobre os homens, com os homens, e coordenando os espíritos que estavam a seu serviço, fazendo o bem. Essa mediunidade, nesse sentido figurativo de ser o médium de Deus, mas ele era questionado do seu tempo, e ele afirmava de forma categórica que o demônio não poderia conspirar, Satanás não poderia depor contra o seu próprio reino fazendo o bem. A árvore se conhece pelos frutos. Dizer que, por exemplo, que Chico Xavier era objeto do demônio porque servia a comunicação dos espíritos, é um verdadeiro atentado ao bom senso. Um homem generoso, pródigo, extremamente caridoso, que escreveu mais de 400 livros e que ficaram revertidos os direitos autorais para as obras de assistência social, em grande número, outra para divulgar o espiritismo, esse homem que não se beneficiava de um centavo das suas obras, salvando o ser humano com um homem notável, considerado o mineiro do século, não era possível que ele estivesse dominado pelos demônios. Essa expressão de que a mediunidade está relacionada ao demônio, ela é imprópria. Aliás, a própria palavra demônio se consagrou como sendo relacionada aos espíritos infelizes e os anjos aos espíritos bons. Mas, em verdade, demônio e anjo caracterizam o espírito. Sócrates conversava com seu daimo, com seu demônio, que era o seu instrutor espiritual, fazendo-lhe perceber as belezas da concepção filosófica da existência e proclamando a filosofia do bem. Então, demônio e anjos, pegando essa figuração, são manifestações de espíritos que estão alinhados com as leis de amor ou espíritos que estão desalinhados. Aqueles que estão alinhados, eles nos ajudam. Os que estão desalinhados devem ser recebidos para serem ajudados, esclarecidos, beneficiados. O problema é quando um médium fica a serviço desses espíritos para atender os seus interesses mesquinhos. Aí, ele fica conectado com o mal, sendo um agenciador do mal, porque é cúmplice da maldade. Nessa perspectiva, a mediunidade se transforma num tormento. Não porque ela, em si mesma, seja ruim, mas porque quem a manipula não tem ética. Então, Alberto, depois dos comerciais, eu vou pedir para você falar sobre mediunidade como profissão. Mas a gente vai rapidamente para o intervalo e já retorna. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, com o doutor Alberto Almeida, conversando conosco a respeito da mediunidade à luz do espiritismo. Alberto, pergunta que nós deixamos antes do intervalo. O que dizer das pessoas que transformam a mediunidade em meio de vida, em profissão? É um nível de consciência precário, segundo a percepção dos espíritos. Allan Kardec enaltecia a mediunidade alinhada com o princípio do Evangelho que propõe que deveríamos dar de graça o que de graça recebemos. Para os espíritos, a mediunidade que vai fazer parte de uma conquista do ser espiritual que somos nós, ao longo do nosso processo evolutivo, ela hoje, no entanto, ainda não representa essa conquista. Ela é um empréstimo do divino para que possamos fazer face às nossas delinquências, aos nossos deslizes, aos nossos enganos. O espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, afirmaria de forma categórica. Os médiuns são aqueles que caíram desastradamente e recebem a mediunidade como forma de se rearticularem com o bem. Então, a maioria dos médiuns somos aqueles que fracassamos desastradamente, diz o Espírito Emmanuel. Logo, a mediunidade é uma concessão do divino, é um empréstimo que deve ser utilizada tal como propõe o Evangelho de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Desse modo, ela deve ser exercida gratuitamente e religiosamente. Ela deve ser posta de graça. Quando se transforma a mediunidade numa atividade mercantilista, procurando ajustá-la como profissão, nós nos desviamos desse princípio, porque utilizamos-nos de uma possibilidade, de uma aptidão que nos foi emprestada, que não é nossa, a benefício de nós próprios. E não temos o controle, porque os Espíritos se comunicam ou não, dependendo do arbítrio deles, da vontade deles. Nós não temos o controle para obrigar um Espírito a se comunicar. Logo, quando alguém transforma a sua faculdade mediúnica numa atividade mercantil e tenta guindá-la à posição de profissão, nós observamos que, nesse momento, a pessoa sai da faixa dos Espíritos nobres e alinha-se com Espíritos outros que estão nesse campo do mercantilismo. A pessoa deixa, portanto, de ter a tutela de Espíritos superiores. Ela sai daquele guarda-chuva dos Espíritos nobres, dessa proteção, e se expõe ficando à mercê de Espíritos que vão utilizar a sua faculdade mediúnica, criando laços psíquicos que caracterizam aquilo que chamamos em Espiritismo de obsessão, que traduz, numa certa medida, uma patologia de nível psiquiátrico, que é a interferência espiritual pertinaz, insistente no psiquismo de alguém, alterando-lhe as faculdades psíquicas, interferindo nas suas emoções, repercutindo no seu corpo físico, esse processo espiritual de péssima qualidade, de teor vibratório precário, ele é decorrente dos médios desavisados que tentam transformar essa faculdade que deveria ser exercida graciosamente numa atividade de sobrevivência financeira. os Espíritos chegam a ser categóricos ao afirmar que o médio deveria conceder à mediunidade mas não transforme a mediunidade numa atividade de sobrevivência profissional, porque ela não está posta com esse objetivo. Todo médio que entra por esse caminho, ele entra numa derrocada moral e invariavelmente ele vai terminar num desequilíbrio psiquiátrico com lesões orgânicas e termina quase sempre apoiados em medicamentos sem conseguir recuperar o seu equilíbrio quando ele envereda por essa via longo curso e se aprofunda nessa atividade de baixa, teor positivo, ele vai se aprofundando e vai se afundando e muitas vezes as suas lesões são de tal ordem graves que ele não consegue sair do processo sem as sequelas de ter entrado para uma atividade desse nível que o conduz sempre a um beco sem saída. E Alberto, o que dizer de mediunidade em crianças? As crianças podem perceber os Espíritos, especialmente quanto menores elas são, a reencarnação se estabelecendo para consolidar-se aos sete anos na fala do Espírito Emmanuel, elas são mais sensíveis, lembram-se de existências anteriores, estão ainda muito atentas para conteúdos de memórias ancestrais e também elas registram os Espíritos com certa facilidade. E algumas outras que detêm a faculdade mediúnica posta em função da herança dos pais registram plenamente os Espíritos. Elas devem merecer um trato de normalidade. Os pais devem acolher as crianças sem nenhum espírito de atemorização, porque elas fazem isso com espontaneidade. O medo decorre dos pais que têm medo e correm. As crianças ficam com medo porque os pais modelam esse medo a partir desse comportamento de ignorância, de tratar a mediunidade como se fosse uma coisa fora do mundo. mas os Espíritos estão, onde estão os homens? Como estão as bactérias, os vírus? Eles estão entre nós. Se colocarmos um microscópio numa placa de Petri, por exemplo, aqui, nós vamos perceber que tem milhares, milhões de bactérias que estão circulando no ar e caindo na placa de Petri, depois de alguns dias elas formam verdadeiras colônias identificadas pelo microscópio. Onde estão os seres humanos? Ali estão os Espíritos. na avenida, no ônibus, nas casas, nos supermercados, nos apartamentos. Então, é natural que a criança e os médios, de um modo geral, possam registrá-los. Não é nada sobrenatural, está em a natureza. Apenas que a criança tem esse microscópio, por exemplo, para registrar os Espíritos. Tem esse telescópio para fazer esse processo de apreensão daquilo que não é visto pelos cinco sentidos. mas é inadequado pegar a criança e levar para reuniões mediúnicas. É contraproducente e, por que não dizer, perigoso. Allan Kardec trata dessa questão em O Livro dos Médiuns quando, num capítulo, ele analisa os inconvenientes e perigos da mediunidade. E a criança está posta nesse capítulo no qual ele analisa com muita justeza de que ela não tem um psiquismo ainda suficientemente desenvolvido para poder ater-se ao fenômeno mediúnico. Ela, no campo da sua ludicidade, da sua abstração, ela sofrerá de sobre-excitação. Ela não tem maturidade para lidar com os Espíritos. Então, ela não deve comparecer a reuniões mediúnicas. Não deve-se lhe desenvolver. Os pais, tanto quanto o centro espírita, devem tratar a mediunidade da criança, apenas falando das suas consequências morais, dos seus objetivos éticos. E com extrema espontaneidade, acolhem as crianças sem estimulá-las a essa comunicação, que correria o risco dela transformar em brinquedo. E o que dizer da mediunidade nos animais, Alberto? Os animais podem registrar os Espíritos. Ainda, questão de um mês, eu vivia essa experiência em casa. Eu tenho um gato angorá e o bichinho percebe os Espíritos. E a minha esposa, que é média ou ostensiva, via um Espírito num determinado compartimento da casa para o qual o gato se encaminhou. E quando ele entrou naquele compartimento, ele ficou todo eriçado como quem vê um cachorro, o seu rabo ficou distendido e ele deu um salto para trás, saiu correndo e foi se esconder num cantinho que ele habitualmente se acolhe quando está com medo. a minha esposa sorriu e disse é um Espírito, ele viu o Espírito. Então, os animais, eles veem os Espíritos, os cães, os cavalos que relincham quando estão caminhando, por exemplo, no caminho, do nada. Os cães que latem às vezes para um lugar que está ali sem nenhuma presença física, material de alguém, eles latem e como se tivesse uma pessoa ali, dão para trás, dão para frente, não é a sua audição que está captando um ruído, que está vindo à distância. Não, eles fazem uma movimentação como se tivesse um objeto definido, mas ninguém enxerga o objeto, ele está vendo. É o registro psíquico dos Espíritos pelos animais, porque para nós espíritas, os animais, são princípios espirituais em evolução, eles são capazes de registrar os Espíritos, mas não são médiums, não são médiums conforme Allan Kardec propôs, porque eles não têm uma organização mental capaz de fazer essa intermediação, essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ele faz esse registro fragmentário, demonstra que ele está em contato com os Espíritos, mas eles não são médiums no sentido que está posto por Allan Kardec, que é uma condição inerente ao Espírito, que é um grau acima do princípio espiritual que habita os animais. Os animais, um dia, pelo processo evolutivo, galgarão a condição do reino ominal em que estamos e nós que aqui estamos temos um aparato psíquico capaz de poder fazer contato com os Espíritos e estabelecer uma comunicação de meio de intermediação. Então, os animais percebem os Espíritos, mas não são médiums. Alberto, para finalizar, eu queria que você comentasse rapidamente sobre a questão dos estudos científicos sobre a mediunidade. Vastos estudos têm sido feitos, muito embora a academia ainda não tenha consagrado a mediunidade, o mundo dos Espíritos, de uma forma geral, os cientistas se dividem, mas a mediunidade foi pesquisada por inúmeros homens de ciência que não tinham compromissos com o Espiritismo, fundamentando e comprovando a mediunidade pelo método experimental. Em Belém do Pará mesmo, nós tivemos pesquisas feitas com a médium Ana Prado que promovia a manifestação dos Espíritos, colocada numa poltrona, uma grade lá colocada sobre ela para que ela ali ficasse aprisionada a fim de se eliminar da possibilidade de fraude, sem portinhola, sem janela, para tirar, tinha que levantar a grade. Ela entrava em transe e os Espíritos se comunicavam, se materializavam. Havia a sessão que seis Espíritos alternadamente se materializavam, homem, mulher, um marinheiro, um cowboy, e se comunicavam. As comunicações eram tão abundantes para que não ficasse dúvida de a hipótese, por exemplo, de alucinação, que os Espíritos materializavam e faziam mãos, luvas, de parafina. Usava parafina quente, a água fria e modelava uma luva. Depois se desmaterializava e ficava à mão. Hoje, nós temos esses registros que são verdadeiros dados científicos no Rio de Janeiro de luvas de há mais de 100 anos ou 100 anos aproximadamente, ou vai completar 100 anos porque essas experiências foram feitas na década de 10 para 20. Essas mãos estão no Rio de Janeiro ainda desafiando o tempo com a manifestação dos Espíritos ali documentada através do processo de materialização. mas as fotografias naquele tempo que hoje não tem, hoje você tem o Fotolog, você tem o Photoshop, você tem inúmeras tecnologias da iconoclastia que fazem você aumentar, colocar um objeto, tirar um objeto, na época não tinha isso. E as fotografias feitas dos Espíritos, a fotografia transcendente onde você fotografava no vazio e o Espírito se mostrava luminoso. E o mais surpreendente, caro coelho, era as desmaterializações, a médium entrava em transe, na semi-obscuridade, usava-se a luminosidade para a fotografia e a foto registra ela com a desmaterialização da perna, aparecendo o osso calcâneo, o pé tombado porque o pé se semi-desmaterializou, o braço esquerdo desmaterializado e as falanges da mão esquerda, duas falanges completamente desmaterializadas e a roupa tombando emulchecida em relação a outra em função da desmaterialização. Esses fenômenos foram pesquisados não só em Belém do Pará, que é um estado do Brasil, naquela oportunidade, fazendo parte desse concerto de manifestações que surgiram no mundo. William Crookes estudou a médium Florence Cook, uma jovem de 15 anos, cujas materializações se deram por três anos à sua pesquisa e ele haveria de dizer 30 anos depois da sua pesquisa de que aqueles fenômenos tão palpitantes que ele pôde avaliar a pulsação cardíaca, a escuta do espírito, a fotografia da médium e do espírito materializado ao mesmo tempo, na época que não havia possibilidade de truques pela fotografia, ele haveria de dizer 30 anos depois, em 1895, de que aqueles fenômenos não só eram verazes, mas de ele teria que acrescentar às atas que documentavam a sua pesquisa muitos outros fatos e ele conclui o espiritismo está cientificamente comprovado. Então, a mediunidade, ela ganhou fóruns de cidadania científica através desses homens respeitáveis que documentaram o fenômeno mediúnico tal como fez o nobre Allan Kardec que utilizou o método experimental como exímio pesquisador para comprovar a imortalidade da alma, mas não ficou no fenômeno, tirou a filosofia e não ficou na filosofia, extraiu os princípios éticos morais para dar em seja à humanidade a possibilidade do ser humano ter um comportamento diferenciado através dessa perspectiva espírita que é uma doutrina científico-filosófica de consequências religiosas. Roberto, nossos agradecimentos a você, esperamos poder contar com você em outras ocasiões e aos nossos amigos de casa lembramos que o nosso programa pode ser revisto em nosso site que está passando aqui na sua tela então o nosso abraço e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro